Desconfie das pessoas que fingem se interessar por você. Desconfie das pessoas que telefonam quando estão deprimidas. Tá bom? Mas é onde põe o papel? Aqui mesmo? Tá tudo bem? Tudo bem. Vai aparecer, mas onde você quiser. A ideia não é privar o... É. Isso. Isso. Desconfie das pessoas que fingem se interessar por você. Desconfie das pessoas que telefonam quando estão deprimidas. Desconfie dos olhares comovidos e sorridentes. Desconfie dos colegas que te emprestam suas luvas. São caras que te dão sempre o papel de coadjuvante. Assim aparecem melhor e se sentem melhor. E depois tente você se livrar desse papel. São caras que correm atrás de quem é um pouco menos bonito do que eles. Um pouco menos rico do que eles. De quem tem mais espinha na cara do que eles. Ficam olhando pra você. Declaram que você é um colega. E sem tirar as luvas te apertam a mão. E te olham como quem diz que comovente que ele é. Desconfie quando quiserem te dar o papel de coadjuvante e comovente. Antes que seja a tarde, se mande. Não responda mais a nenhuma pergunta. Não ouça, mas nunca mais abra a boca. A não ser pra dizer uma coisa irrecuperável. A partir de agora, só abrirei a minha boca diante deles pra dizer uma coisa irrecuperável. E aí veremos o que vai acontecer. E aí veremos o que vai acontecer. Ok? Ok? Por isso. Beijão.